Então, essa é mais uma rodada do ciclo de debates de repensão da democracia e o Estado de Direito no Brasil. Em caso específico do tema de hoje, qual o futuro dos partidos políticos? Uma discussão extremamente importante, dada a importância em si dos partidos políticos, principalmente no momento que vivemos, já dois, três anos e ainda sem um horizonte claro para terminar. Um processo que parece que vai sempre se aprofundando. O dia 11 de setembro é o dia, não é, professora? Não sei se bom ou ruim para debater, mas é adequado, vamos dizer, pertinente. É o dia que é quatro. Para a gente debater o tema em falta. Eu vou convidar aqui para a mesa os professores responsáveis pelas palestras de hoje, já pedindo alguma paciência de vocês, que o professor Cláudio Gonçalves Couto, vindo de São Paulo, havia um período atrás, ele está a caminho, e assim que ele chegar eu faço a apresentação dele. Nós vamos chamar aqui para a mesa o professor Carlos Manufo, por favor. O professor Francisco Meira. Vou brevemente apresentá-los. Por favor. O professor Carlos Manufo, possui graduação em geologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em sociologia e política pela Universidade, também a UFMG, e pós-doutorado na Universidade Salamanca. É professor titular do Departamento de Ciência e Política da UFMG e trabalha na área de instituições democráticas, com ênfase nos estudos sobre partidos, sistemas partidários, sistemas eleitorais, e estudos legislativos com foco no Brasil e na América do Sul. Professor Francisco Meira, doutor em ciência política também pela UFMG, especializou-se em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui graduação em comunicação social pela mesma UFMG, aperfeiçoou-se em marketing pela Fundação João Pinheiro, atualmente é professor assistente, licenciado da PUC Minas Gerais, e é fundador e sócio-diretor do Instituto de Pesquisas Vox Populo e Mercado e Opiniões. Tem experiência na área de ciência política com ênfase em pesquisas de opinião pública, comunicação política, eleitoral e partidos políticos. atuando principalmente na área de ciência política com ênfase em pesquisas de opinião pública, comunicação política, comunicação política e eleitoral e partidos políticos, atuando principalmente nos temas de campanhas eleitorais, comunicação política, comportamento político, regulamentação eleitoral e marketing político. Certo, pessoal? Professor Cláudio Gonçalves Couto, estou me reconhecendo, nós conhecemos em São Paulo, trabalhando no SEDEC na época, fizemos doutorado na USP, mais ou menos na mesma época. Coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, graduado em ciências sociais, mestre em ciência política e doutor em ciência política, todo pelo Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado na Universidade de Colúmbia, com apoio da Capes, é professora de Junto, na mesma fundação de Getúlio Vargas, e docente dos cursos de graduação em administração pública e administração de empresas. É do núcleo docente permanente do curso de pós-graduação em administração pública e governo, na linha de pesquisa de política e economia do setor público. Foi secretário de Junto e secretário executivo da UMPOX, e economista eventual de política dos jornais Valor Econômico e o Estado de São Paulo. A gente acabou de dar início, né? Expliquei que fiz citrada de mais uma rodada do ciclo de conferências de repressão, democracia e o Estado de Direito no Brasil, pelo amor de qual o futuro dos partidos políticos. E eu, aqui, como vice-presidente do BNMG, apesar de ser economista, ninguém é perfeito, eu fiz mestrado em ciência política na UMPOX, fiz doutorado na USP, então me sinto mais em casa aqui, pelo menos para aprender um pouco mais com os professores convidados. Nós vamos dar início aos trabalhos. Não tem uma ordem definida, se alguém quiser começar, se candidatar, mas... Você quer respirar um pouquinho, professor? Professor Carlos, já não, então, por favor. Bom, boa noite. Agradecer aí pelo convite, satisfação de estar aqui com o Cláudio, com o filho. Eu pensei sobre como tratar esse tema aqui, e eu vou começar, pelo menos começar, tentando responder à pergunta da noite. Qual é o futuro dos partidos? O que remete a uma discussão mais geral sobre a democracia, e não necessariamente ser o Brasil. Mas chego no Brasil, no andar da carruagem. Bom, eu diria que o futuro dos partidos está diretamente ligado ao futuro da democracia tal como conhecemos hoje. Mas eu acho que é impossível dissociar o futuro dos partidos do futuro da democracia tal como conhecemos hoje. Por que que os partidos, por que que é impossível essa dissociação, pelo menos até onde nós conhecemos? Porque a democracia tem dois momentos cruciais. Um momento onde as pessoas se manifestam, as vontades se manifestam, as opiniões, perspectivas, interesses, coletivos ou individuais, não interessa. E um segundo momento, onde essa expressão da sociedade, por mais plural que seja, tem que virar governo. Tem que virar decisões coletivizadas que são vagas para todos e legitimadas. Existem várias maneiras de você fazer a conexão entre esses dois momentos. O momento horizontal e o momento vertical da democracia. Mas um momento crucial de fazer essa conexão é, evidentemente, a eleição. As eleições são um momento crucial de uma democracia reabilitativa para você vincular esses dois momentos. E é a partir daí que os partidos se inserem nesse tabuleiro. E se inserem e se firmam, porque a partir da expansão do sufrágio, ainda lá no século XIX, eles passam a cumprir tarefas ou funções, deem o nome que quiserem, que nenhuma outra instituição cumpre que alguém esse. O que você pode alistar rapidamente, como eu vou fazer? Primeiro, é óbvio, que é uma função de organizar a competição eleitoral, recrutar pessoas para cargos públicos, estruturar um debate público e mobilizar o eleitoral. Mas partidos não são apenas máquinas de caça ao voto, embora possam ser só isso. A formação de um partido pressupõe que alguns indivíduos, homens e mulheres, se moviam em torno de certas preferências comuns. Evidentemente, isso não quer dizer que as pessoas de um partido não devam ou, em algum momento, concordam sobre todas as preferências. Mas quer dizer que um partido, e os partidos se firmaram, porque em torno de certos núcleos, de certos núcleos de preferências, cada partido começou a formar núcleos, um núcleo duro de preferências. E esse núcleo duro de preferências, uns mais à esquerda, uns mais à direita, uns religiosos, outros laicos, uns mais liberais, outros mais conservadores, esses núcleos duros das preferências, que unificam os indivíduos, passaram a ser úteis para diferenciar um partido do outro e para servir de informação ao eleitor. Aquilo que a gente, em ciência política, chama de atalho. A existência desse núcleo duro facilita o trabalho de escolha do eleitor, não só distingue um partido do outro, como facilita essa escolha do eleitor. Essas duas dimensões, mobilização, quer dizer, a partir da existência desse núcleo identificável, você pode dizer que os partidos se firmaram, sim, porque passaram a expressar e canalizar uma série de reivindicações, de reivindicações diferenciadas, porque partidos são parte, para dentro do sistema político. Por isso, os partidos têm a sua função representativa crucial. E é daí que eles tiram, ganham legitimidade para governar. E governar significa a outra face dos partidos. Partidos são canais dos cidadãos, e partidos são também instrumentos que devem tomar decisão, que devem saber governar. Isso significa duas coisas. Primeiro, organizar os trabalhos legislativos. Nós não vamos encontrar nenhuma democracia do mundo, nenhum legislativo nacional do mundo, talvez na Câmara dos vereadores de Santana, do Jacaré, que só tem nove vereadores, aí não vai precisar de partido. Mas em nenhum legislativo nacional, vamos encontrar congressos que funcionem sem que os partidos coordenem, organizem e estruturem o trabalho. Isso vale do nosso congresso. Como também, e muito menos, vamos encontrar, democracias que se sustentem sem o apoio partidário. Nós sabemos que primeiros ministros caem se não tem apoio partidário. E até presidentes costumam cair também, ou costumam se derrubar, depende do ponto de vista, depende da interpretação que você dá. Mas o fato é que sem apoio partidário, ou se cai, ou não se governa. Então, qual que é o nosso problema atual, quando a gente examina a questão dos partidos? É que nem tudo é um mar de rosas, quando você tenta juntar as duas dimensões dos partidos. A dimensão de representar e a dimensão de governar. Aliás, o mais comum é que haja conflito entre essas duas dimensões. E nós vivemos hoje, hoje, todo o incômodo que nós temos, nós, quando eu digo as sociedades, tem relação aos partidos, está muito vinculado ao fato de que as pessoas percebem um desajuste entre esses dois pontos. Entre aqueles que os partidos ainda são no momento da representação e aqueles que eles são no momento de governo. não dá para tratar disso aqui aprofundadamente. Eu diria apenas, porque eu quero chegar no Brasil, algumas coisas, eu diria apenas que essa tensão que existe hoje, entre esses dois momentos, na vida da democracia, tem duas respostas possíveis. Uma pessimista, outra otimista. Vocês vão ver que otimista também é muito ruim. Mas, uma pessimista, que é o seguinte, olha, os partidos já eram. Os partidos perderam essa identidade organizativa, são meros arranjos na mão de políticos inescrupulosos, oportunistas, eleitoria, sei lá o que for, empresários políticos. E, com isso, não conseguem mais, esses partidos, conectar aquilo que é dito e é captado, e que é discutido no momento eleitoral, com as decisões de governo. Criou-se um fosso, teria-se criado um fosso, e, com isso, os partidos perdem a legitimidade para o governo. Essa é a resposta mais pessimista, porque diz o seguinte, os partidos já eram, então, antes de encontrar alguma coisa, a resposta mais otimista, diz que, de fato, os partidos mudaram muito, mas mudaram, e esse seria o mérito dos partidos, os partidos mudaram, e vão sobreviver, por que mudaram? Porque, como toda instituição, mudam a partir de choques externos. O seguinte sentido, a sociedade mudou radicalmente nos últimos 40 anos, a economia mudou radicalmente nos últimos 40 anos, e seria muito ingênuo, da nossa parte, querer que os partidos não tivessem mudado. A força das cribagens que estruturavam o processo político mudou radicalmente, a força da cribagem capital-trabalho é, hoje, muito menos impactante do que era há décadas atrás. Conflito ideológico se coloca de outra maneira, novas questões, novos atores, novos temas, identidades coletivas foram do ar. Nós temos uma cidadania muito mais individualizada. Nessa cidadania mais individualizada, representar é muito mais difícil. Por outro lado, se você olha o lado da economia, a maneira como o capitalismo se organiza deslocou centros de poder. Diminuiu a autonomia e diminuiu os recursos que o Estado tem para intervir sobre a economia. Diminuiu a autonomia, quero dizer, do Estado, e diminuiu os seus recursos, os recursos com os quais ele encontra, para controlar certos fatores. E você vai se ver em situações, às vezes, que governos querem fazer alguma coisa, mas simplesmente não podem. Há já visto o exemplo da Grécia de alguns anos atrás. Então, se essa explicação for razoável, nós temos que esperar que os partidos, a partir de agora, sejam mais flexíveis, tenham vínculos mais ralos com a sociedade, e, inclusive, dependam mais do Estado. 76% das democracias no mundo admitem algum tipo de financiamento público dos partidos. ou o fundo regular, ou o fundo da campanha, ou os dois. Então, se a resposta pessimista for correta, ou seja, para os partidos já eram, nós temos um pequeno problema, porque nós não temos a menor ideia de como organizar a democracia sem partido. A menor ideia. Nós até podemos pensar em como representar alguma coisa sem partido. para especular. Agora, como governar não é difícil. É substituir isso por grupos de interesse, organizações corporativas, movimentos sociais, democracia direta, seja lá o que for, vai dar errado. E ninguém tentou, e não tenta porque sabe que vai dar errado. Se a percepção mais otimista estiver certa, o que nós temos que nos acostumar daqui para frente? Com o eleitorado mais independente, mais flutuante, e com oscilações, às vezes, bruscas, tanto na avaliação dos governos, como na força dos partidos. O que aconteceu agora na França. Então, você vai ter partido de uma eleição para outra, e partidos novos surgem, de repente surgem com toda a força, e podem cair na próxima eleição. O que vai acontecer com o partido Macron na França? Não sei. Não sei. A pluralidade já caiu. A pluralidade já desvendou. Então, em resumo, a perspectiva mais otimista nos diz o seguinte, vem muita instabilidade política. Por isso ela não é tão otimista assim. Significa que a democracia vai conviver com a instabilidade política num grau que não convivia há um tempo atrás. Bom, o Brasil. Então, muito rápido. A situação do Brasil é mais grave. Porque esse diagnóstico que eu estou fazendo na democracia é um diagnóstico de médio prazo. No nosso caso, é de curto prazo. Então, a coisa aí é mais complicada. Nós não temos tradição partidária, o nosso sistema partidário é muito jovem. Mas, apesar dos percalços, termos começado mal, Sarney, Coro e tal, é indiscutível que, de 1994 a 2014, nós passamos por um período de uma certa instabilidade política. E não só a instabilidade política. O Brasil melhorou em 20 anos. Melhorou. Aprendeu a lidar com a questão da economia, com a instabilidade econômica. Aprendeu, ou pode desaprender também, aprendeu a lidar com a questão da desigualdade, começou a introduzir políticas sociais. A democracia se fortaleceu no Brasil, até 2004. As instituições se fortaleceram, inclusive as de controle, que hoje estão atuando, e é todo. Não dá pra me entrar nisso aí. O fato é que você teve dois fatores que contribuíram para essa estabilidade do Brasil e essa melhora da democracia no Brasil. Um, no plano eleitoral, PT e PSDB foram muito importantes por darem eixos estruturadores da disputa política para a presidência. Dois, quatro ou cinco partidos foram capazes de coordenar os trabalhos no Congresso e facilitar a formação de coalizões e os exercícios do governo. Esses dois pontos nós não vamos poder contar daqui pra frente. Esse é o ponto. Essa é a questão. PT e PSDB, eu vou entrar um pouquinho na questão do PT, pra frente, vivem uma forte crise interna e uma crise de legitimidade perante a sociedade. E, do lado do Congresso, o Congresso hoje é uma canoa meio sem rumo. Não há lideranças, não há coordenação, imperam os partidos pequenos e médios, o governo Temer tem que se equilibrar em quatorze partidos, ou treze partidos. Ou seja, é muito mais difícil, muito mais difícil operar. a eleição do Eduardo Cunha foi o exemplo disso. Os grandes partidos derramem força e um indivíduo, o senhor Eduardo Cunha, tinha mais força do que qualquer partido. Com as consequências que nós conhecemos, porque foi o reinado do Eduardo Cunha. Então, indo direto ao ponto, eu diria que o sistema partidário brasileiro, hoje, encontra-se em processo de desestruturação. Com duas consequências. No plano eleitoral, e isso, vamos sentir isso de imediato para 2018, está aberto o terreno dos aventureiros. se você não tem mais partidos capazes de dar eixos programáticos ao jogo, isso é o UDN se abre. E segundo, no grau de fragmentação que dá o Congresso, que pode aumentar, vai se tornar muito mais difícil montar o alismo. Ou seja, o manejo do presidencialismo de coalizão tente a ficar mais difícil. e tudo isso está ligado a ser a partidária. Agora, então, é pessimismo, pessimismo a curto prazo e pessimismo a grande prazo. Eu, só vou dizer, eu acho que valeria a pena nesse quadro do PT, do Brasil, se comporta. Eu acho que o PT foi o partido mais importante do Brasil, processo de democratização, um país com a desigualdade que o Brasil tem, um partido que foi capaz de se tornar competitivo eleitoralmente e trazer para dentro das instituições reivindicações e propostas que de outra forma ficariam à margem ou então seriam tratadas de maneira focalizada na pior tradição do cliente e do rismo brasileiro. Essa é a importância do PT. O PT foi crucial nesse processo todo. Agora, eu acho que ninguém aqui discordaria do fato de que o PT hoje vive a sua pior crise. Eu digo que é uma crise que ameaça a sobrevivência ou no mínimo ameaça a relevância do PT no cenário político. Muito mais do que a crise do PSDB, a crise do PT é crucial dependendo do seu desfecho para o rumo da democracia e do PT. É absolutamente crucial. e aí a questão aqui e aí acho que talvez a discordância passe a não existir tanto é você responder para as perguntas já que o PT está envolvendo. Primeiro, por que o PT chegou nesse ponto? Segundo, qual é a resposta que o PT está dando a essa crise que ele tem? Eu diria o seguinte, o PT chegou nesse ponto para os seus próprios erros. Segundo, as respostas que o PT dá são absolutamente insuficientes. Absolutamente insuficientes. Primeiro ponto, o PT chegou nesse ponto para os seus próprios erros. Isso não quer dizer ignorar a evidente má fé da imprensa em uma razão. Por outro lado, é óbvio que a imprensa se aproveita das brechas de deixar as perguntas. Isso não quer dizer também ignorar a vontade que certos procuradores, juízes, de ava-quados têm de pegar o PT. Mas isso não quer dizer que a Nava Jato foi criada para pegar o PT. Isso é insustentável. Nem a imprensa, nem o Ministério do Público Federal, nem o senhor Sérgio Goro criaram o fato incontestável incontestável de que nas relações entre empresas brasileiras e fatores e o boi gordo do empresariado brasileiro, durante as gestões petistas e não durante as gestões petistas, tivéssemos desvios escandalosos com a conivência do PT e com a participação do PT. Eu acho que nem tudo que o Palocci disse é verdade, mas nem tudo é mentira. E aí que está o problema. Porque se 30% do que o Palocci disse for verdade, já é um enorme problema. E o Palocci está preparando uma delação planeada, então ele não pode mentir 100%. Nós somos ingênuos nessa situação. Né? 50% talvez. E aí qual é a resposta que o PT tem? Eu não acho que o PT tenha que dar resposta à veja a quem sempre odiou o PT ou a quem sempre teve medo que as indicações populares adquirissem prioridade na agenda. Esse pessoal não tem que ter resposta. Esse pessoal é outro político. O PT tem que dar resposta a quem acredita num país justificado habitário. E quem votou no PT está dando isso. É esse tipo de resposta que o PT tem que dar. E são milhões de pessoas. São milhões de pessoas. E para isso não basta. Essa resposta não é fora Temer e o impeachment foi golpe. Não satisfaça. Não satisfaça. Não satisfaça a quem votou a vida inteira. não satisfaça. Você pode até usar isso da nossa política. Mas não satisfaça nesse sentido. Então eu diria que para concluir o PT acreditou naquele negócio que Maquiavel falou um certo tempo num certo contexto numa certa época de que os seus nobres fins inclusão social e tal justificaria os meios para governar. Isso se estrepou. Porque a verdade é que os meios deturbam os fins. Independente dos meios que você usa você engebiliza os fins. E hoje o PT não tem condição eleitoral de conduzir o país. Eu diria que nem moral se não reconhecer os erros que cometeu. se não reconhecer o descalado que se passou. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que é uma luta política. Eu sei o diabo a mais. Mas se o partido quiser pensar a médio prazo ele tem que enfrentar os seus erros. Agora recentemente a frente ampla o vice-presidente do Uruguai Raul Sendik filho de um líder dos Tupamaros foi acusar de usar cartões corporativos no Uruguai. Coisa pequena. A frente ampla o que que fez? Noviou uma comissão de ética num tribunal. Avaliou e disse que ele errou. Ele acabou de renunciar à vice-presidente. Ele acabou de renunciar à vice-presidente. É um exemplo interessante de si. Vai ver quantos casos de corrupção existem na frente ampla no Uruguai. Compara com o PT. Compara com o PT. Tenta entender o que está acontecendo. Então, para fechar, eu acho que o meu tempo já acabou de história. Voltando ao princípio, eu acho que nós vamos ter uma fase de forte instabilidade política pela frente, mas pior que isso. Uma parte dada a fragilização do PT, a possibilidade de um forte retrocesso para o outro. Um forte retrocesso para o outro. E aí nós temos que nos acostumar. A democracia não prevê resultados. A democracia aceita resultados à direita e à esquerda. E eu tenho a ligeira impressão que a nossa democracia vai nos dar resultados muito ruins. Reacionários, de direita e regressivos. É possível fazer alguma coisa, podemos debater sobre isso no curto prazo? Acho difícil. Dificilmente a esquerda, o álcool parecido com a esquerda, ganha eleição em dois meses. A médio prazo é possível pensar, mas isso depende do que a sociedade civil progressista está disposta a fazer e depende de que as esquerdas no Brasil reconheçam a sua fragilidade e comecem a pensar em algo parecido com uma articulação mais ampla de vontades. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, professor. Vamos seguir a ordem aqui. Professor Francisco Vieira. Boa noite. Obrigado ao professor Leonardo pelo convite de participar desse ciclo. É uma ordem muito grande. Obrigado ao banco. Obrigado a vocês por se disporem a nos ouvir. É assim mesmo que eu acho que tem que funcionar a democracia. Inclusive na discordância. o que eu vou apresentar pra vocês diz mais respeito ao lado da representação do que da governação. E mais a respeito da identidade partidária e dos sentimentos das pessoas em relação aos partidos. e eu acho que é uma contribuição que talvez seja útil porque ela pode nos permitir raciocinar de uma maneira talvez uma perspectiva histórica. Eu procurei reunir informações de 30 anos de pesquisa de opinião pública a respeito da simpatia pelos partidos ao longo dessas três décadas de democracia. Eu achei que foi muito interessante que o professor Hanouf colocou essa questão a respeito de para que que serve os partidos. Porque olhando esses dados em perspectiva talvez a gente possa perceber algumas coisas e de alguma forma refletir sobre como que as pessoas percebem essa ideia das marcas partidárias no Brasil. Então é com base nesse material que eu vou apresentar as emissões. Como é que evoluiu a oferta de partidos ao longo do tempo a simpatia e a rejeição aos partidos como é que anda essa variável hoje e como é que essa variável se comporta perante dois segmentos da população que me interessam muito quando eu estou estudando e trabalhando ultimamente que é a geração democracia que é o pessoal que tem 35 anos ou menos e nasceu viveu e se socializou e se politizou a partir da década de meados da década de 80 e que viveu a democracia a partir da conquista de 88 e uma segunda variável que é o eleitor conectado quer dizer as pessoas segundo o grau de intensidade com que lida com os meios digitais. Eu resolvi trabalhar essas duas variáveis porque é bem conhecida a distribuição segundo renda segundo região e outras variáveis mais convencionais eu achei que seria interessante trabalhar esses dois aspectos porque de certa forma isso nos mostra algumas permanências algumas continuidades e alguns problemas que eu acho que de certa forma contribuem para agravar esse quadro de preocupações que o caso já começou a colocar para nós a primeira questão é a seguinte de 1990 até 2017 a oferta partidária esteve mais ou menos estado nós tínhamos 32 partidos em 1990 temos 35 partidos registrados em 2017 quer dizer perante essa oferta que até cresceu um pouquinho a fração de eleitores que tem identidade partidária ou seja prefere algum partido qualquer partido entre esses 35 cresceu nada de 24 para 27% ou seja todo esse conjunto de siglas consegue interpelar significativamente ao quarto do eleitorado três em cada eleitores brasileiros de lá para cá com toda essa experiência com todo esse amadurecimento com todo esse processo não parece ter mudado muito não é tão bem verdade assim e nós vamos ver porque e eu acho que tem um aspecto de processo de ter uma dinâmica que vale muito a pena a gente recuperar aqui até porque eu acho que essa dinâmica talvez explique um pouco parte desse processo de desmonte deliberado na minha opinião do PT esse desmonte que foi promovido por forças externas ao partido muito mais do que os erros do partido eventualmente deram corretivo nesse processo portanto o que houve o tempo de novidade que ao longo do tempo aconteceu foi o aumento do ódio o aumento da rejeição o conjunto se nós tivemos apenas três pontos percentuais de crescimento ao longo dessas décadas no entanto o percentual de eleitores passou a detestar algum partido subiu muito mais 11 pontos então nós temos 38% da população se nós temos 25% da população que gosta de algum partido nós temos quase 40% que odeia ao mundo então nós temos um processo do ponto de vista de sentimento em que o sentimento negativo é quase o dobro do sentimento positivo eu vou mostrar os dados para vocês a gente vai olhar esses dados aqui com certo cuidado porque eles são o que é aquele negocinho aqui no papelinho ele vai subir vejam que nós temos um processo que vai até por volta da eleição do Lula em 2002 está um pouco embolada eu peço desculpas eu não tive muito tempo para organizar esses dados desde o dia que ela me convidou mas é praticamente uma reta na casa de 11% 12% até a eleição do Lula aí nós vamos ter dois momentos interessantes em que o partido realmente alcança um patamar muito diferenciado em relação aos outros ao ganho dos outros partidos nesses mesmos momentos então durante a era Lula nós vamos ver o início talvez de uma estruturação sim de um partido que o Sartori talvez pudesse chamar um dia lá de predominante acho que era esse o termo no caso do PT mas como um sistema em que os outros havia mais partidos reconhecidos com preferências já até às vezes na casa de dois dígitos que é nesse e que aí vamos sim até 2013 2014 aí nós temos um processo a partir de 2014 o PT cai mas os outros partidos também caem a linha da não preferência ela também sofre esse processo análogo no sentido inverso então a impressão que bom eu vou mostrar também agora da rejeição partidária em que nós vamos verificar o seguinte primeiro também é importante a gente perceber essa série é um pouquinho menor não é essa desde 1989 então está dando para ver um pouco mais do areio então a ideia de que a rejeição ao PT ela cresceu muito ao longo do tempo ela está um pouco digamos assim atenuada por essa série aí nós temos uma rejeição permanente do PT na casa de 10 a 12 pontos percentuais ao longo do tempo todo vai haver esse momento aí que é o momento de mobilização de uma narrativa contra o PT no processo de Lava Jato depois no processo de Mensalão de Lava Jato que atinge o seu auge o seu cúmulo na mobilização midiática que vai sustentar o processo do golpe parlamentar de 2015 mas há uma resiliência a partir disso que eu acho muito interessante a gente perceber também tanto no que acontece aqui em termos do opa eu fiz errado gente ajuda eu preciso de e eu vou tudo mas hoje eu tinha dizer isso muito obrigado como é que volta você falou que tinha um jeito de voltar eu não consegui voltar desculpa pessoal então vejam aqui a simpatia isso aqui é praticamente uma linha tem uns momentos esses momentos coincidem é muito interessante a gente ver a flexibilidade dessas preferências porque elas estão muito associadas aos momentos em que a narrativa da política fica na primeira pessoa não é a mídia falando sobre a política não é a mídia falando sobre o partido não é a mídia falando sobre o candidato mas é o candidato falando o partido falando então no momento em que você tem um discurso em primeira pessoa as identidades crescem no momento em que não é o momento eleitoral que você tem os períodos entre eleições a identidade cai então o que eu acho que na verdade nós verificamos não esquece bote dois para trás para mim por favor eu vou abandonar esse negócio o que a gente pode verificar é que há uma correspondência entre no caso da rejeição é claríssimo isso e há uma correspondência entre o momento em que há uma narrativa na primeira pessoa a narrativa dos agentes dos atores de partidário e há um momento em que prevalece a narrativa e o discurso da mídia que é e que vai e desgasta e como evidentemente o PT ocupa um papel central nesse processo ele é o que sofre dos maiores empates mas é preciso que a gente veja a resiliência de base quer dizer apesar de todo esse processo a gente pode voltar um luzinho para trás o que acontece nessa última nas últimas três pesquisas deste ano de final de 2016 e de 2017 o PT está ligeiramente acima da sua média histórica apesar de todo eu não estou querendo dizer que não tem que fazer a minha culpa não viu lá eu estou dizendo que tem uma linha de base e que essa linha de base apresenta uma resiliência e que essa é uma marca forte essa é uma marca muito forte e que ela está sustentando inclusive esse processo e o que acontece com os outros partidos por favor pode pular isso então nós temos na verdade o que a gente pode ver aqui no sistema há uma permanência de três marcas pela ordem de idade o PMDB o PT e o PSDB ao longo das três décadas a média de simpatia do PMDB é 4.6 e de rejeição é 5.2 do PSDB 4.3 rejeição 6.1 PT 18.1 de média e 15.1 de rejeição ou seja o único que sabe com um saldo e um saldo significativo e que e que produzem a nação aí a polarização que faz com que ele fique sempre no centro e eu acho que do ponto de vista de comunicação isso significa que há um debate válido e um debate permanente em todo o PT e o PT é assunto e portanto ele continuará a ser assunto no sistema me parece que está demonstrado nesse processo por favor pode passar mais um bom para falar de como é que está a situação hoje eu estou trabalhando com a última pesquisa da série Foodbox feita no final de julho primeira semana de agosto duas entrevistas e tal esses são os dados de quando é que nós fizemos esse trabalho vou mostrar por favor então nesse momento é assim que a coisa está você tem preferência para algum partido se sim qual espontâneo PMDB não chega a dois PSDB se a gente fizer uma porcinha chega a dois PT 20 outros 5 esses outros aí por que eu estou trabalhando com essa categoria hoje porque quando o Eduardo Campos estava fazendo um certo sucesso PSDB aparecia quando a Marina fazia um certo sucesso aparecia o PV ou o partido no qual ela estivesse sei lá como e houve outros momentos na história que outros desapareceram agora como são 35 somando todos os 35 está dando nesse momento alguma coisa em torno de 4,5 isso é partido de 73 por favor primeiro problema quando a gente observa nesse corte fundamental da geração democracia nós vamos verificar que há somente dois grupos em que há diferença significativa do ponto de vista estatístico e essa diferença caminha no sentido inverso o PT consegue um desempenho melhor entre pessoas que viveram antes da democracia tiveram a oportunidade de saber o que é a ditadura o que foi o processo de vencer a ditadura e tem essa memória essa memória parece que não foi transmitida para outra geração vocês podem ver que é significativamente mais baixo a identidade entre os de menos de 35 anos inversamente a não identidade estatística é maior na na corte mais jovem e menor na corte mais velha segundo aspecto é segundo grau de inserção digital do eleitor eu estou trabalhando com essa questão da inserção digital porque para muitos outros aspectos eu terminei um trabalho agora recentemente sobre voto em inserção digital em que mostra o seguinte que esse eleitor interconectado gente de certa forma muitos de nós somos assim mas as pessoas ainda mais as pessoas mais jovens são muito mais elas utilizam intensamente todos os recursos de internet e redes sociais e despendem o tempo muito grande do seu dia navegando na internet para muitas coisas então esse eleitor interconectado ele tem em relação ao PT uma identidade ou uma simpatia muito significativamente mais baixa do que quer dizer segundo quanto menos conectado mais identidade com o PT quanto mais conectado menos identidade isso é bom para algum outro partido não do ponto de vista estatisticamente nem o PTB nem o PSDB já é um lado absoluto não tem nada com isso não tem diferença significativa é ruim para os três agora do ponto de vista de conexão ou não conexão só tem uma segunda variável só tem uma segunda variação que é importante entre os excluídos também a gente viu isso em outros sentidos para o eleitor que é um eleitor mais pobre talvez o partido tenha uma outra função que é a função da esperança função de aí sim uma representação no sentido de aquilo que eu estou votando nesse partido porque traz alguma coisa mais concreta para mim então faz um sentido mais claro e entre os eleitores conectados parece que essa perspectiva não não se não é tão forte assim na verdade é significativamente medo mas também não é tão ruim nesse sentido e as proporções basicamente se mantêm bom então apresentando eu já deixo ah tá da hora né por favor não sim pôr para os outros não como eu estava dizendo três décadas não criaram um sistema partidário equilibrado mas não discutiram as preferências desniveladas em relação ao PT apesar de experimentar momentos de crescimento de baixa o PT tem mantido uma parcela relativamente estável do eleitorado favorável a ele as perdas de preferência não redundaram em ganho específico para nenhuma outra legenda né ao contrário os escândalos atingiram relativamente mais aos outros do que o óbvio principal porque vejam quando a gente olha hoje a média de preferência dos partidos que fazem parte da coalizão do golpe eles perderam muito mais eles estão muitíssimo abaixo das médias deles quer dizer o desgaste o PT perdeu perdeu mas os outros partidos parecem terem perdido muito mais do pouquinho que tinham né e agora no entanto essa questão que final que a identidade partidária entre os eleitores mais jovens tem mais acesso aos meios digitais ela é mais baixa o que isso isso significa tá certo que a possibilidade de mudar esse quadro é difícil porque pra que você possa alterar ou mudar a maneira por exemplo como um partido é percebido é evidente que se você não utilizar esse conjunto de mídias e esse conjunto de possibilidades de informação dificilmente você consegue sensibilizar então e trouxe duas questões digamos assim um desafio que é uma fala do Schmitter que o Schmitter era a respeito dessa questão de como interpelar os cidadãos uma vez que os partidos perderam essa capacidade como falar sem que haja essa mediação sem que os partidos e as outras organizações possam fazer isso e a outra coisa é uma por favor uma frase do Carigares que essa aí é por porra não ficar realmente enfurecido comigo está certo como ele disse democracia tal como a conhecemos talvez seja a hora da gente pensar democracia de outro jeito não sei mas o Carigares colocou essa questão essa questão é clássica na verdade existe a condição tecnológica de você ter uma participação meio permanente sem representação do ponto de vista da representação beleza concordo que do ponto de vista da governação pode ser bem mais difícil quem sabe esteja na hora de nossa democracia e morir na direção de um consulto de uma gente sobre questões compreendas é um é um digamos assim uma democracia digital radicalizada enfim muito obrigado pela paciência era isso que eu sabia muito obrigado professor Meira vou passar para o professor Cláudio Couto bem primeiramente boa noite a todos quero agradecer ao convite recebido principalmente ao Léo que encaminhou esse convite diretamente quero me desculpar pelo atraso mas eu tive uma circunstância inesperada não foi nenhum atraso corriqueiro do avião esse até estava dentro dos conformes de meia hora aquela coisa mas o meu avião teve uma freada brusca na pista eu nunca tinha passado por uma situação desse tipo não foi divertido e aí acabou para esfriar os freios ele teve que ficar uma hora parado na pista para que os freios esfriassem e aí atrasou tudo então eu agradeço a delicadeza de aguardar um tempinho aqui para começar peço desculpas ao vivo é que eu cheguei aqui e não reconheci mas agora olhando melhor ficou mais fácil mas a gente não se via tanto tema que eu tinha cabelo então não era tão difícil assim não reconhecê-lo aliás até por causa de um comentário de confidência a gente trabalhou no SEDEC acho que era uma quinta-feira o Piva chegou e falou assim tem um concurso no sábado que a minha mulher insistiu que eu prestasse mas eu não sei muito bem do que se trata mas do que se trata é um negócio de gestor gestor público federal a gente já fez uma pesquisa no SEDEC anos antes sobre isso não, uma carreira excelente acho que você podia tentar mesmo ah, mas eu não sei eu não sei se eu vou fazer esse concurso não tá ela tá insistindo não, vai lá, faça isso ele entrou em primeiro lugar e o concurso era no sábado né então acho que isso fala muito sobre o Piva e desde então a gente ou fala mal sobre o concurso eu já selecionava uma outra bem, eu vou ter uma fala aqui, vou tentar controlar o meu tempo aqui em 20 minutos também uma fala também um pouco mais geral assim como a Doutor Nuf talvez até um pouco mais geral do que a dele não vou me focar única e exclusivamente na questão partidária acho que ele também não fez isso mas foi mais focado na questão partidária eu vou na realidade trazer a discussão sobre o tema partidário e sobre o problema da representação para uma chave com a qual eu venho trabalhando há algum tempo e ao longo aqui da minha exposição talvez ela vá ficar clara o que eu diria é que é o caso de pensar o seu partidário e o processo de representação num contexto de crise da democracia brasileira acho que a gente vive uma profunda crise da democracia brasileira e essa crise se caracteriza na sua gênese por um processo por uma dualidade de desenvolvimento institucional de um lado um reforço muito significativo de instituições de controle instituições de controle tanto no âmbito das instituições do sistema de justiça como no âmbito de outras instituições que operam como órgãos de controle controladorias tribunais de contos com todos os problemas que possam ter e evidentemente a polícia federal sobretudo no âmbito das ações de combate à corrupção mas não exclusivamente nisso mas nisso que afeta mais diretamente o sistema político então de um lado o reforço dessas instituições e de outro lado a decrepitude das instituições representativas o Ranulfo usou aqui o termo desestruturação eu tenho usado decrepitude são instituições que realmente chegaram a um patamar de descrédito tão profundo que ela se esborou foi interessante quando você trouxe os dados referentes a 90 comparado com 2017 logo que eu vi falei vai ter uma barriga no meio como depois efetivamente o gráfico mostrou acho que isso remete a uma segunda questão se a gente tomar como referência o que foram as eleições presidenciais de 1989 com aquele grande número de candidatos à presidência uma votação muito dividida entre eles é bom lembrar que o Lula vai para o segundo turno em 1989 ali com menos de 1% de distância para o Brizola o Marukov chega um pouquinho depois todos os partidos que naquele momento se estruturavam lançam candados presidenciais e aí aquela grande fragmentação e a incerteza dela decorrente podem ser entendidas como em boa medida o resultado de um sistema político partidário em estruturação é natural que no sistema em estruturação todos os jogadores apresentem os seus candidatos para justamente se afirmar na cena pública a gente provavelmente vai ter de novo um cenário de grande pulverização da disputa política no que vem sobretudo caso o Lula não seja candidato mas mesmo a acreditura com ele eventualmente sendo candidato só que por razões opostas pelo fato que os partidos estão em desestruturação nesse momento em decrepitude nesse momento e esse processo de gênese muito distinto ou seja instituições que se fortalecem instituições que perdem vitalidade curiosamente ocorre numa dinâmica de funcionamento das instituições como um todo que apresenta uma série de similaridades só que similaridades essas que pelo tempo em que elas ocorrem para diferentes instituições pela visibilidade pública que elas têm pela dinâmica da relação entre elas e pelo lugar institucional de cada uma delas tem efeitos opostos muitas vezes por exemplo as instituições de sistema de controle elas são instituições que ao operarem insularmente elas não se deslegitimam por isso muito pelo contrário elas lastreiam a sua legitimidade no seu insulamento na sua capacidade de atuar o máximo possível descoladamente do sistema de representação da sociedade organizada de grupos de interesse específicos enquanto que no caso das segundas das instituições do sistema de representação o insulamento produz exatamente uma crise de legitimidade são instituições que não podem operar com esse descolamento porque ao o fazerem o que acontece é que elas perdem a capacidade de efetivamente serem percebidas pela sociedade como instituições capazes de alguma forma espelhar por que isso acontece por que ocorre esse insulamento a minha tese pela qual temos batido é que o sistema político partidário e a classe política profissional que o movimenta tem cada vez mais operado no processo de oligarquização ou seja de um descolamento da lógica representativa de uma operação insulada nos termos que eu aqui coloquei e operando cada vez mais voltada a sua própria dinâmica ao seu próprio mundo o problema é que quando se trata de instituições pretensamente representativas essa dinâmica solapa a legitimidade uma forma de olhar para isso se a gente pegar pela chave dos estudos de opção partidária é pensar em processo de cartelização partidos de cartel mas talvez a ideia de cartelização embora tenha algumas sugestões interessantes para a gente pensar o problema dos partidos no Brasil ela me parece mal-ajambrada para dar conta de toda a complexidade do problema por quê? porque quando a gente pensa em partido cartel a gente pensa num sistema de partidos primeiro como a ideia de cartel mesmo sugere não apenas pouco competitiva mas fechada a entrada de novos competidores e uma situação na qual aqueles competidores que participam criam barreiras à entrada dos outros claro que a ideia de cartelização também sugere que esses partidos eles sorvem recursos públicos e vivem basicamente com base em recursos estatais ou seja a vinculação dos partidos ao Estado é um elemento fundamental da ideia de partido cartel embora essa segunda noção seja muito forte no caso brasileiro a gente poderia falar da questão do financiamento dos partidos poderia falar em todos os cargos que esses partidos ocupam nos três níveis de governo quando ali estão e não só quando são partidos de governo mas até mesmo quando são partidos de oposição sobretudo se a gente pensa nas casas legislativas temos aí o ingrediente da ideia de partido cartel mas por outro lado essa proliferação de partidos que produz a hiperfragmentação do sistema partidário brasileiro é um número efetivo de partidos muito maior do que qualquer outro sistema que se possa ver no planeta isso sugere a ideia oposta como eu posso falar em cartel com tantos partidos competindo um cenário em que o maior partido do congresso não consegue ter mais do que um quinto das cadeiras numa das duas casas legislativas daí até que a ideia de partido predominante do setor não cabe porque partido predominante é esse que precisa montar uma coalizão com dez partidos para ter uma maioria para governar não é um partido predominante não é o PLD japonês não é o Partido Social Democrático sueco está longe disso então nesse cenário como é que eu falo em cartelização é um problema é difícil entender cartelização nesses termos talvez a gente pudesse pensar uma cartelização sui gêneris essa cartelização num contexto de fragmentação partidária ou como alguns tem sugerido o Pedro Floriano Ribeiro tem um trabalho que sugere algo nessa linha numa cartelização mais da representação política e do exercício da política profissional do que propriamente dos partidos agora é aí que eu prefiro falar em oligarquia me parece que a categoria micheliana de oligarquia ajuda mais a entender esse problema se trata exatamente de cartel mas se trata de oligarquização lembrando-se que se cartéis sugerem supõe não competição oligarquia nesse sentido micheliano também supõe oligarquia oligopólita é a mesma raiz e não é casual não são apenas poucos mas são poucos que não competem nesse caso não são tão poucos mas ou pelo menos quem são esses que não competem ou não competem sobre o que é aí que me parece que reside a questão existe no âmbito da política profissional um espaço de não competição é aí que ocorre o processo de oligarquização é aí que faria algum sentido pensar em termos de cartel ou seja há uma não competição sobre aquilo que é condição para o exercício da política como atividade profissional ao passo que em outros campos a competição pode ocorrer de maneira bastante aberta é uma oligarquia que a gente poderia imaginar de proteção mútua em que os políticos profissionais os indivíduos que atuam com políticos profissionais basicamente se franqueiam privilégios se franqueiam benefícios para que possam atuar na cena política sem sofrer constrangimento sorvendo recursos públicos sabendo que se hoje é minha vez amanhã será do meu competidor que compete comigo em termos de programas compete comigo em termos de plataformas compete comigo na cena eleitoral mas que partilha comigo de uma série de outros benefícios providos seja pelo fundo partidário seja pelo acesso a cargos seja pela proteção em relação a punições decorrentes da transgressão de certas normas e nesse campo nós efetivamente não competimos desse ponto de vista há elementos em comum com outras instituições do Estado brasileiro não estou colocando os partidos dentro do Estado completamente mas que operam como instituições parecratais há instituições que operam segundo essa lógica de que o indivíduo deve ser preservado e a lógica da instituição aí resina o certo paradoxo é a da preservação dessa autonomia individual e da intocabilidade dos indivíduos independentemente de seus comportamentos por exemplo a conduta e aí por paradoxal que pareça do Ministério Público ou do Judiciário membros do Ministério Público membros do Judiciário também preservam para si uma série de prerrogativas decorrentes do acesso privilegiado a recursos públicos e imunes a tentativas de exercício efetivo de controle e de punição de eventuais transgressões é curioso que isso opera em dois âmbitos num âmbito do exercício da própria função um promotor pode hoje dar uma decisão que amanhã vai ser contrariada por outro promotor e a lógica da instituição é que os dois possam ter posições absolutamente antagônicas para citar um caso aqui que só ilustre o que eu estou mencionando um caso em São Paulo de uma construtora que precisava fazer uma obra de uma rodovia numa área de preservação o órgão ambiental estadual se negava a conceder autorização mesmo já com relatório de impacto ambiental feito sem que o Ministério Público desse o seu beneplácito aquilo muito bem a empresa foi lá conversou com o Ministério Público que atuava na área de meio ambiente firmou um acordo com ele uma compensação ambiental que ele custou 80 milhões de reais efetou esse gasto quando ele iniciou a obra um outro promotor entrou com uma ação e bagou a obra e falou não concordo como é possível que o mesmo órgão tenha indivíduos operando nesse registro isso pode parecer contraditório mas isso está inerente ao funcionamento desse órgão esse órgão se baseia exatamente na ideia de que cada promotor é uma bônada que pode atuar de forma absolutamente isolada dos demais e que a instituição zela por essa autonomia individual dos seus membros da mesma forma que o farol judiciário só que aí é no desempenho da função esse mesmo tipo de proteção aos indivíduos tende a ocorrer recorrentemente naquilo que diz respeito a eventual proteção que esses indivíduos possam ter quando cometem certas transgressões quando por exemplo vazam um áudio que não deveriam vazar vou pensar uma situação hiponética ou quando mandam uma menina para uma cela com 30 homens e a punição maior é um afastamento remunerado e depois ser encaminhada uma vara de infância esse tipo de conduta e ela se repete embora esses casos possam ser tomados como casos anedóticos ela é uma conduta reiterada e contínua no âmbito da situação de sistema de justiça não é muito diferente daquela tendência à proteção recíproca que nós verificamos em casas legislativas entre membros inclusive de partidos adversários que podem nos atacar porque quem ataca hoje e amanhã será punido o demonstrem estores que o digam mas também porque existem laços de solidariedade e uma ética própria que não é a mesma ética que compartilha necessariamente a categoria dos representados ou seja existe uma dinâmica interna essa é a lógica da oligarquização a que eu estou me referindo aqui o problema é que essa dinâmica se mantendo ao longo do tempo o que ela produz é uma perda contínua de legitimidade e aí o reforço da outra da outra dimensão da estrutura adicional ela se dá em parte por essa brecha por que que promotores e juízes se convertem pelo menos na atual conjuntura em referências para certos segmentos da sociedade em heróis da pátria pelo menos alguns deles por mais que algumas pesquisas mostrem também o desprestígio do judiciário e por mais que alguns juízes se esforcem em aumentar esse desprestígio mas ao mesmo tempo outros são vistos como heróis da pátria como aqueles que resolvem o problema como juízes justiceiros por que que podem atuar nessa esfera podem atuar nessa esfera e ganhar legitimidade perante os olhos da sociedade por que aqueles que deveriam lhe representar e serem percebidos por a sociedade como seus efetivos representantes dão sopa pro azar permitem que esse espaço seja ocupado assim como existia todo aquele debate da judicialização da política em que se diria os tribunais e o ministério público adentram a esfera das políticas públicas e decidem sobre certos temas seja de políticas públicas seja de grandes princípios porque não há decisões tomadas nas casas legislativas com toda a consequência que isso acarreta em termos de discussão sobre isso mas é legítimo efetivamente fazer isso uma não decisão não é uma decisão não é uma opção por manter as coisas como estão mas muitas vezes se você tem um reclamo de setores organizados da sociedade que alguma decisão seja tomada sobre um certo assunto como nada se decide sobre ela vai ao judiciário e age esse outro caso o caso não tanto de decidir sobre temas substantivos de decidir sobre políticas ou sobre grandes pensílios mas o caso de investir contra a própria classe política creio eu muito mais verdadeiramente do que o primeiro ocorre por essa perda de legitimidade por essa fragilização do sistema político representativo é aí que abre esse espaço para que membros dos órgãos de controle e aí eu incluo para além dos órgãos de sistema de justiça sobre os quais eu estou falando mais mas incluindo-se aí a polícia atuem de maneira efetiva e ganhem cada vez mais espaço como é que a gente sai disso e por que que se produziu esse espaço é curioso que isso se produz entendo eu como uma consequência esperada de processos de oligarquização por que isso porque o processo de oligarquização em diferentes âmbitos organizacionais inclusive nas estruturas de representação tende a obedecer um certo ciclo você tem um reforço dos atores que ocupam posições de poder esse reforço e o desfrute que esses atores tem das posições que ocupam reforça continuamente a sua posição isso reduz a competição ou pelo menos altera afinal de contas quem são os atores políticos habilitados a se manter na competição partidária eleitoral ao custo que ela impõe é bom sempre lembrar que sistemas eleitorais não são apenas sistemas de transformação de preferências em representantes mas são também olhando pelo outro lado sistemas de seleção de lideranças são órgãos são sistemas de recrutamento que tipo de recrutamento se dá quando você tem processos eleitorais que são excessivamente caros que fazem com que se tornar um bom arrecadador de fundos seja um recurso crucial para ocupar posições de estado quem é que vai ser selecionado e quem é que vai ser excluído do jogo é esse o problema que foi se construindo ao longo do tempo não se produz da noite para o dia não ocorreu vamos dizer nas primeiras eleições que nós tivemos com a redemocratização mas ele foi se consolidando ao longo do tempo e alterando a configuração do sistema de representação ao ponto que o processo de organização se reforçou ao longo dos anos só que esse processo tende a produzir a sua própria entropia ele tende o processo de organização geralmente gera uma destruição interna geram efeitos negativos para a própria estrutura organizacional por quê? porque eles produzem falta de controle e a falta de controle leva a predação isso ocorre dentro de partidos isso ocorre dentro de organizações as mais variadas que são capturadas e isso ocorre dentro do sistema de representação uma classe política oligarquizada é uma classe política que passa a predar o próprio sistema do qual se alimenta isso tende a enfraquecer de alguma forma se ela compete no âmbito das instituições do Estado com instituições de controle que sobre ela investem ela tende a tomar um invertido ou seja essa fragilização interna se soma a uma capacidade de atuação externa e aí é que há a oportunidade podemos ser talvez parcialmente otimistas aqui mas acho que é só parcialmente por uma quebra da oligarquização mas eu digo parcialmente otimistas porque essa quebra não é necessariamente uma quebra que vai recolocar no lugar uma não oligarquia que vai abrir espaço para uma disputa política para uma representação democrática em termos não oligarquicos aproveitando que estou aqui no ambiente com vários colegas da UFMG saiu publicado agora recentemente um ensaio muito interessante do Bruno Reis que saiu no blog da Novos Estudos comparando a operação Lava Jato ao plano cruzado não sei quem teve a oportunidade de ler esse texto é um texto muito interessante em que ele fala olha partindo do pressuposto de que essa é uma operação demagógica que ela na realidade semeia ilusões de que ela não está construindo uma estrutura institucional que possa dar solidez ao combate à corrupção no longo prazo mas está simplesmente dizimando a classe política e o próprio sistema político nas suas bases o que que nos espera na próxima quadra não é necessariamente um sistema político não oligarquizado ou seja a derrocada de uma estrutura oligárquica não significa ou pelo menos a sua decrepitude nos termos que eu estou colocando que pode até perdurar por mais tempo e essa seria a leitura otimista ela só derrocada pode levar a uma substituição por aventureiros dos quais me parece que o Dória é até o menos nocivo eu tenho mais medo de outros não que eu goste do Dória eu infelizmente moro na cidade governada por ele quer dizer governada por ele é um umfemismo é doitado é doitado por ele é um hiperconectado mas o recebo a hora de outros líderes messianos fascistas não preciso dizer quem eu estou eu prefiro uma promoção ou seja a derrocada do sistema político não necessariamente nos leva a uma alternativa melhor do que e nisso aí eu compartilho da leitura que faz o Bruno talvez a gente tenha vivido durante os últimos anos ainda que por baixo desse bom funcionamento o menos mal dos sistemas políticos que nós tivemos nos últimos tempos usar a expressão que ele usa no texto ainda que permeado por essa lógica oligárquica por toda a corrupção que agora se desnuda evidentemente tem um caráter positivo em algo disso que se desnuda a gente está revelando problemas que sabia-se mais ou menos que estavam ali mas sobre os quais não se enfrentava agora isso produz uma tal desestruturação do sistema político que não necessariamente vai nos levar uma alternativa melhor porque a gente não está estruturando o outro a gente não está criando uma outra opção e acho que esse é o problema diante do qual a gente se coloca ou seja um sistema partidário em decrepitude cuja solução na próxima quadra não é um sistema partidário necessariamente melhor talvez seja quase nenhum sistema partidário de alguma maneira pode sobreviver uma marca forte como a do PT o resto simplesmente não conta como a própria pesquisa mostrou e no que não conta tem no certo sentido uma vantagem competitiva porque afinal de contas um corrupto do PMDB é um corrupto um corrupto do PT é um petista e isso faz muita diferença a identificação que o eleitorado é capaz de fazer é algo que conta positiva e negativamente em diferentes momentos nos últimos tempos contou negativamente claro que a partir do momento que as pessoas começaram a experimentar o governo Temer começou a contar positivamente como a pesquisa mostra que tem uma pequena 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 não uma significativa recuperação e ao mesmo tempo um aumento do desencanto agora não estamos construindo nenhuma alternativa esse é o fator preocupante obrigado 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 ao aplauso nos vamos dar início à sessão de perguntas eu vou sugerir uma sistemática que a gente adotou da outra vez não sei se vocês concordam fazemos uma rodada com três perguntas Pode ser? Aí, respostas e voltamos para outra rosada.